Caralho Fudeu Nossa, chupa Chupa aqui a de uva Não, chupa não, relaxa Tô brincando Talvez você possa até pegar um pouco de O meu oxigênio, não quero isso Tem alguma coisa aqui em cima? Tem Vou subir ali então Ah, o Voutinho tá jogando o Garry's Mod Daqui a pouco eu vou lá É... Sinto que hoje eu estou Bom pra gravar, né Eu tava gravando Cry of Fear agora há pouco Eu não sei se eu vou postar isso na aula Ou se eu vou postar isso depois Durante as aulas, né Mas... Eu também não sei se eu vou ter terminado até esse ponto Nas aulas Os meus detonados Alguns dos projetos que eu tenho aí Eu tenho em mente que o Cry of Fear já tá bem insano O suficiente pra eu ter em mente que ele tá perto do final, cara Eu espero que também esteja perto do final Porque aquela porra Cara, o jogo é bom, mas Quando você tá com dor nas costas Você não tá com o saco de jogar uma coisa dessas, entende? Porque o jogo de terror não é pra entretenimento Você não olha pra um jogo de terror e você fala assim Nossa, cara, vou me divertir jogando um jogo de terror Talvez você veja uma ocasião especial Ah, beleza, vamos jogar um jogo de terror Pra eu rir de mim mesmo Uma coisa meio masoquista, né Mas... É O ser humano tem todo tipo de... De ista, digamos assim É... Presentes no seu dia a dia Quer dizer Temos tanto o sadismo Que também não é ista O ser humano ele é meio sadista, né, cara Eu não sei porque ele é meio estúpido também Cavar um lugarzinho pra poder pegar oxigênio, né Tá bom Vou fazer o seguinte É... Tá meio difícil pra poder pegar isso aqui Logo que eu quebrar isso aqui O bicho vai atrás de mim, né Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu Aí Essa piranha parece... Por mais que não pareça Ela tira muito de vida Deixa eu pegar esse seu chapéu Vai, cara Você vai dropar ele? Vai dropar, né, cara Não dropou o chapéu Ele poderia ter dropado Acho que é muito raro, né De ele dropar esse... Esses bonés, essas coisas Eu sei que dá pra você comprar ele de um NPC Mas o NPC não tá aparecendo pra mim A gente tem que criar mais alguma casinha pra ele Aí Bom, vou voltar lá Eu acho que seria melhor eu criar alguma... Alguma forma de eu queimar ouro e essas coisas E... Ai meu Deus, meu Deus Vou me afogar Tem que ir rápido Nossa, quase que eu me afogo É... Alguma forma de eu queimar o ferro e ouro Pra que eu possa pegar logo meu hook shoot E sair daqui bem mais rápido Porque é muito mais prático e rápido o hook shoot Aliás Me dêem só um segundo Que eu vou pesquisar um negócio daqui a pouco Peraí, deixa eu só matar esses bichos Pra que eu não me dê mal, né Mas essas pire... Não sei por que elas insistem em me fuder, cara Eita Telefone Sempre decidem me ligar quando eu tô gravando É engraçado até Porque... Eu me vejo assim Numa situação embaraçosa E como eu disse Todo ser humano tem um pouco de... Ista, né E aí eu... Sei lá É, isso aí Peraí Olha minha cachorra se coçando Aê Só um segundinho, galera É, galera Na verdade o dual hook não dá pra você craftar, né E... É, mas só isso mesmo Bom, vamos... Eu vou fazer o seguinte Eu vou... É... Eu vou logo fazer aqui minha fornalha Vou criar... Alguma coisa aqui Tem madeira suficiente pra poder criar uma... Working bench Tem... Ótimo Perfeito Just perfect E eu vou criar logo aqui alguma coisa pra poder me... Me ajudar Opa Mas vem vindo um slime Ele não consegue passar dali Que bom Aê Vamos ver o que eu preciso fazer mesmo uma... Acho que dá pra fazer uma fornalha sem mesmo ter o... Colocar aqui Aê Ah, dá pra fazer uma fornalha de boa aqui Pronto Perfeito Vamos lá Colocar uma fornalha aqui Não dá pra colocar aqui Ótimo Tá bom A gente tira então esse... Essa... Esse negócio aqui Working bench A gente coloca essa fornalha aqui Aê Ah, são quatro pra fazer daqui Perfeito Puxa aqui vinte e duas dessa Vinte e duas de... Ah, só uma de iron? Silver barata Só uma de silver Opa, tá vindo uns bichos aqui Pera aí Deixa eu matar eles, né? Não deveria ter deixado passagem fácil pra eles Porque É... Eu fui lá pesquisar sobre o que que era o dual hook, né? Como é que ele era Ah... Se ele era melhor que os outros Ele tem um alcance melhor do que os outros Só que ele só tem Dois hooks E o... Da selva tem três, né? Mas não tem problema Bom, vamos lá Ah... Eita, só deu pra pegar um Ah, tá É que lá em cima tem mais, né? Tá Hum... Opa Sticky bomb Não é bem isso que eu quero fazer, né? Tá Já que eu já tenho o iron Eu não sei quantos que precisa Iron bar Tem quantos? Só tem um Merda Vou ter que subir lá em cima Pra poder pegar o... Pra poder fazer o... Deixa eu ver quanto que precisa de... Pera aí É, galera Eu preciso de três ferros, então... É, não vai dar Tem que subir lá mesmo Bom, foda-se Eu vou... Tentar do meu máximo Pra poder fazer isso Sem ter problema Tchururururu Tá Beleza Ó, a gente consegue nadar Então tá ótimo, né? Isso pelo menos é uma coisa boa Eu acho que eu evoluo... Eu evolui bem rápido, porra Opa Tá aqui o nosso amiguinho Aí, vamos ficar assim A gente consegue bater nele mais rápido Venha É que parece uma serra, tá ligado? Vai e volta Vai e volta Vai Ah, não Não Ah, meu Deus Ah Caralho Bem que eu esqueci Que eu precisava respirar, tá ligado? Ah, meu Deus Eu tenho um... Ah, eu tenho poção Um negócio desse de eu comer Cogumelo, tá vendo? Ó a lógica do jogo de novo Aê Quando você precisar comer cogumelo Pra recuperar pouco E não gastar Tanto Ele te... Ele faz com que... Ó, mais um hook, véi Vem aqui, baby Ah, que bom Que me deram vida, né? Isso aqui é diam... Isso aqui é... Ah, isso aqui é ouro, véi Porra Ah Eu sou muito trouxa aqui, porra Isso aqui é ouro, né? Não é copper Ah, é copper Porcaria